E agora, com a gente, um encontro de ritmo, de estilo. Antônio Porto e Clarice Maciel, Flor do Lino, de Paulo G. Antônio Porto e Clarice Maciel. Antônio Porto e Clarice Maciel, Flor do Lino, de Paulo G. Antônio Porto e Clarice Maciel. 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 Ou se tudo já era Há mil bocas nos jardins Dando beijos de fechão Talvez Eu só seja a tal flor do linho Isso sou Eu sou tudo por ela Que fazer Fiquei assim Acendendo o estouro A vida é um labirinto Que a gente só vem sem início do fim As obras estão no dentista Estão no analista Falando de mim Não sei A que ponto se pode esperar Por uma nova era Ou se tudo já era Há mil bocas nos jardins Deixem 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 Um Deixem 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 Obrigado.